Salve galerinha, todo mundo tranquilo né? Vou trazer pra vocês mais uma brincadeirinha, mais um aplicativo de terminal pro Linux, tá? Esse tem a sua utilidade também, no último vídeo que eu fiz sobre esse tema nós tínhamos ali alguns aplicativos que não tinham muita utilidade, além de embelezar, de impressionar o coleguinha, né? Que era o C-Matrix e o Hollywood, ficava mexendo aquelas coisas na tela do terminal lá, parecendo que você era um Super Hacker Master E, acho que eram três programas, mas enfim, alguns programas que eram realmente úteis pra você usar um terminal, pra você melhorar sua produtividade, como Ranger, NCDU, como H-Top Acho que eram só esses três mesmo, né? Quem acha interessante isso, checa no canal aí, eu vou deixar na descrição também do vídeo, o link desse vídeo, tá? Que eu fiz Mas hoje eu vou trazer uma coisa um pouco diferente, é um terminal também Ele tem sim a sua utilidade, ele é útil, ele funciona como um terminal Tem algumas coisas interessantes, mas também tem um pouco de, sei lá, fantasia, de brincadeira aí Pra gente poder brincar, zoar com os coleguinhas E ou até uma interface bonita e impressionante, né? Então vamos lá ver como a gente faz isso aí Solta dinheiro! Bom, estamos aqui então, né, com o nosso Debian de teste, tá? É um Debian de teste com um XFCE Eu vou vir aqui então Eu vou procurar O nome dessa aplicação Chama EDEX UI, beleza? Como vocês viram no vídeo aí Então ele tem um repositório no GitHub aqui E a gente pode Vim aqui então no GitHub dele Tá aqui bonitinho, né? Tudo mais Vim aqui em Releases E pegar a release mais recente, tá? Eu vou deixar então Esse link na descrição pra vocês Vocês viram que é fácil de achar, beleza? E eu vou aqui então Baixar a minha versão Tem pra Windows Tem executável, tá? Se vocês quiserem ver Isso aí no Windows Deixem nos comentários aí Pedindo que eu faço também Embora eu acho que é só executável Não sei nem se tem que instalar alguma coisa Mas enfim A gente faz o teste A gente mostra no canal E pra vários vídeos aqui então Então ARM Não é o nosso caso Nós queremos então O App Image Do X86-64-PX Se vocês viram também Tem o DMG pra Mac OS, tá? Então vamos salvar esse arquivo Pra quem não sabe O App Image É basicamente um executável No Linux, né? E nós vamos vir aqui Só pra gente ver ele Só pra gente visualizar ele Mas não precisa de abrir o Navegador do De Do Explorer, não Deve estar em Downloads Isso Eu vou colocar ele aqui Em documentos Só por organização pessoal, tá? Quando eu tenho um App Image Que eu tenho um sistema Eu costumo deixar ele dentro De documentos Só porque eu tô afim Não tem nenhum motivo, não Então tá aqui o App Image Se a gente tentar rodar ele Ele simplesmente Não deixa de maneira alguma A gente tem que fazer então Sudo CHMOD Mais X E aquele arquivo ali Nesse momento Ele já mudou de corzinha aqui E a gente já pode Rodar ele Bom Então vocês viram ele Iniciar aí Só uma observação Eu tive que sair da máquina virtual Eu tive que sair da máquina virtual E vir pra minha máquina real Porque na máquina virtual Tava dando muito lag Não tava funcionando E vamos ver se aqui Vai ficar um pouco melhor É, basicamente O que funciona Na máquina virtual Tava realmente muito ruim Agora é engraçado Que eu vi uma pessoa Rodando isso no Raspberry Pi E ali não tá dando conta Talvez seja pouco recurso Tá com processador só E 4GB de RAM Não sei Bom Como vocês viram É cheio de efeito visual Aqui embaixo Nós temos um teclado Eu posso tanto clicar nele aqui Com o mouse Que ele vai funcionar Eu também posso escrever com o mouse Então por exemplo Opa Onde que eu tô? Ah, tá Tô numa pasta muito específica Então vamos subir aqui um pouco Vamos subir aqui mais um pouco Agora sim Então o que eu quero mostrar com isso tudo É, primeiro Tudo que eu digito no teclado Aparece aqui embaixo Pra vocês verem a tecla Que eu tô digitando, né E eu não sei se isso é rápido Para vocês realmente digitar sim É Do lado esquerdo do teclado Nós temos então Essas pastinhas aqui Se vocês repararem Agora eu vou fazer um pouco mais devagar É O que nós temos dentro Dessa pasta de downloads Minha é realmente É CS1.6 Caizo Multa TBN Então Exatamente o que tá aqui, né CS1.6 Caso TBN Tudo isso aí, né E Se nós clicarmos o Google App aqui Ele realmente Vai fazer o servidor expondo Olha o terminal lá em cima Ele realmente funciona Então esse navegador de passas aqui Realmente funciona de verdade, tá Realmente mostra o que tá O que você tá A pasta que você tá dentro do terminal Você também pode navegar através dele O terminal vai, vamos dizer Acompanhar Isso aí Então Funciona bonitinho Funciona bem legal Outros elementos aqui Que nós temos Como eu tava dizendo Lá pela máquina virtual Aqui demorou um pouco Mas apareceu Então tá borrado Aqui em cima nós temos Nosso IP E é nosso IP externo Então não vai estar um pouco Borradinho Embora esse IP aqui Não é muito segredo Esse mapinha aqui Que fica girando O pinpoint que ele tá colocando Realmente tá no lugar certo Eu vou deixar isso pra dar a volta Enquanto eu explico Mas vocês vão ver Que realmente tá na Espanha Que é onde eu tô Satélites eu acho Que são de mentirinha São animação O globo aqui E ele faz o pinpoint A localização do seu IP E esse IP que tá mostrando Obviamente é o externo Não é o IP interno Da minha rede Que eu tenho aqui não E é que vocês podem ver Então é a Europa Afra aqui embaixo E bem aqui na península Tá o pinpoint Que é onde eu tô E parece ser bem preciso Tá Aqui nós temos O nosso tráfego da rede Nesse caso ele pegou A rede Wi-Fi Até porque não tem Nenhum cabo conectado Então obviamente Não tem que ser Wi-Fi E do lado de cá Hora, data Se tá ligado Eu acho que obviamente O tipo é Linux Já vimos porque tem esse tipo Sendo que lá nós temos Pra Windows e pra Mac também O uso de CPU Ele tá bem alto né Vamos ver se Deja bom de ver se é verdade Qual CPU eu tô usando Realmente é esse Mas eu tô gravando a tela Então pode ser que sim Que esteja alto desse tanto Então aqui tá mostrando Dos cores 1A4 E aqui dos 5A8 né Temperatura Eu acredito que esteja quente assim Sim Porque eu tive que colocar Algo entre o notebook E o meu colo Que tava queimando minha perna Velocidade Velocidade máxima Tarefas Esse negócio de memória Que eu acho Que é um pouco É Só engodo Só animação O swap Realmente é zero Porque eu não tenho o swap Nessa máquina E aqui os processos Que nós temos Então eu acho Que tá tudo certinho Bonitinho Nós temos outras abas Aqui se vocês quiserem usar Se vocês quiserem ver aqui Realmente temos outras abas Então por exemplo Aqui eu tô na pasta Downloads Nessa aqui eu tô na pasta Documentos Nós podemos ter Documentos não É Documentos Então eu tô na pasta Na minha pasta negócio Pasta do usuário Então documentos Downloads Aqui eu tô na pasta do usuário Vocês podem ter então Até onde eu posso ver aqui Cinco abas diferentes Do terminal Pra trabalhar Então assim Eu não sei Qual seria o excesso de utilidade Que isso aqui teria pra vocês Mas é Pelo menos bonitinho E além de bonitinho Funciona Então eu até posso imaginar Alguma vez eu fazendo Um tutorial Com isso pra vocês Eu achei bem legal Se eu pudesse personalizar um pouco Eu tiraria Essas besteiras dos lados Deixaria Esse navegador De um lado só Pra poder deixar o teclado Mais centrado Pra vocês verem Sei lá se é interessante Ou vocês verem As entradas que eu tô dando Se bem que aí Me possibilita de um pouco De dar zoom Porque por exemplo Tudo que eu digito Aparece lá a tecla Parece que cada vez Que você aperta uma tecla Apertar e sair São dois cliques E vocês conseguiram ouvir aí Que tem uma variedade Bem grande De efeitos Sonoros Então eu vou dar um exit aqui E ele vai sair E pronto Basicamente é isso O que eu vou fazer agora É ensinar pra vocês Como que a gente pode fazer Um atalho Pra poder Ficar mais fácil De abrir isso aí Ao invés de ter que Toda vez abrir o terminal Navegar até a pasta E dar o comando Lá E o comando Dessefazer É um pouco grande Ele é o Não Na verdade é que abriu Um usuário normal Mas eu vou comentar Sobre isso assim mesmo Tá Na máquina virtual Eu não sei por qual motivo Ela tá rodando O XFCE Não sei se isso tem Alguma coisa a ver Mas é um Debian 10 também Do mesmo jeito Não me deixou rodar Como usuário normal Tá Então eu tive que fazer o que? Eu tive que fazer É rodar como sudo E quando você tenta Rodar como sudo Na máquina também Não Simplesmente não deixou rodar Como aqui Não deixou rodar como sudo Normal Então você tem que Pôr um parâmetro É Sandbox Você tem que pôr um parâmetro Para rodar como sudo Tá Então assim Aqui eu até consegui rodar Como usuário normal Aqui eu até consegui rodar Como usuário normal Mas caso vocês não consigam Tem que rodar como sudo E no sandbox Como parâmetro Então bom Tudo bem Vamos lá Para fazer esse atalho O que eu costumo fazer Para colocar ele aqui Inclusive Por exemplo Esse Tor Não estava aqui Esse Planeter É inclusive Um app image Que está na pasta downloads Então por exemplo Se a gente vir aqui A gente pode ver Mais ou menos O que eu fiz É A gente vai fazer Um atalho Nesse sentido Não sei se dá Para colocar ele aqui embaixo Eu acho que sim Eu nunca tentei Porque eu nunca quis Na verdade Então nós vamos aqui Show a minha aplicativos Botão Cadê ele Deixa eu vir Utilitários Botão direito E Aqui Placinha aplicativos Botão direito E editar Aqui nos permite Colocar então Mais aplicativos Aqui em utilitários Eu vou clicar em novo item Ele vai pedir o nome Eu vou pôr então E-Tex-UI Que é o nome dele Você pode pôr o nome Que você quiser E agora que vem a parte interessante Só para ficar mais fácil Eu vou vir aqui Copiar esse pedacinho Aqui né Então edex-UI Comando E agora eu preciso De pegar O nome dele lá Então eu vou vir aqui Em documentos Edex-UI Lembre-se tá De pegar A extensão também No caso App Image Tá bom E coloca aqui também Só que Bom Teoricamente No meu Já tá pronto Já tá bonito Já tá funcionando Já vou ensinar Com o ícone Só que olha só Aqui no Bairro na Etica Por exemplo É um programa Que você tem que Colocar como sudo Então se você Vier no avançado Você tem que Executar no terminal E executar Como um usuário Diferente Colocar como root Tá Então se você Precisar fazer Isso lá No seu No seu No seu Por causa do De ser sudo De ser Ter que abrir Como um usuário Aqui você vai Com o padrão No Sandbox Beleza Que eu não preciso Aqui Mas vocês vão Tem que vir aqui Opa Inclusive Não é aqui É aqui no Dex-UI Vim aqui Executar como terminal Basicamente Deixa eu pegar Essa linha aqui Que a gente tem que Fazer assim Certo E aí você Marca a opção De executar Com o usuário Diferente Agora o sudo Então eu vou Salvar aqui Só para terminar Com um bonitinho No geral Você tem aquele Quadradinho No canto E você pode Trocar o ícone Então eu vou Por exemplo Esse terminal Aqui também Só o mesmo Icone Do meu terminal Eu não tenho Nenhum outro ícone Para colocar E ele vai aparecer Aqui então Dentro de Utilitários Edex-UI Cliquei Ele simplesmente Vai abrir Como sempre E pronto Tá bom Bonitinho aí Bom Ótimo É Basicamente é isso O vídeo Então eu já mostrei Como é que faz Inclusive com a questão De você Se você quiser Se você quiser colocar Ele aqui Para poder ficar Bonitinho Se quiser Pôr aqui Nos favoritos Eu acho Todo mundo sabe Mais utilitários Botão direito Adicionar Nos favoritos E ele vai aparecer Aqui E fica mais fácil Fixar Nos nossos tarefas Sim Nós podemos Pôr aqui embaixo Também Tá elevado E deixa eu fechar E pronto É basicamente Isso o vídeo Não tem mais Nada além disso Tá Feito aí Os nossos atalhos Tá funcionando Bonitinho O aplicativo E é uma coisa Interessante De certo modo Tá Bom Espero que vocês tenham gostado Espero que tenham ajudado vocês Galerinha E até a próxima Tchau